Eu tenho uma ótima notícia para vocês Mas antes eu quero agradecer aos novos inscritos do canal Que beleza, vocês participativos, com sugestões, perguntas, comentários Muito obrigado mesmo a todos E você que está passando por aqui, se é apaixonado como nós Apaixonados pela música brasileira Essa música que nos fala o coração Junte-se, se inscreva aqui também Eu procuro ler todos os comentários E responder na medida do possível também Bem, mas vamos à notícia A revista inglesa Songlines Uma das mais respeitadas de World Music Ela acabou de eleger o nosso disco da natureza das coisas Como Top of the World Aham, que beleza, hein? Esse disco aqui, senhoras e senhores Da natureza das coisas Danilo Brito Quinteto Nesse disco eu sou acompanhado por Carlos Moura, Violão de Sete Cordas Guilherme Girardi, Violão de Seis Cordas Lucas Arantes Cavaquinho E José Roberto Figueroa, Alpandeiro Produção executiva de Maria Silvia E gravado nos estúdios Monte Verde O crítico, o senhor Russell Hyatt Que foi quem escreveu o artigo Nessa revista Ele disse coisas bastante interessantes Eu separei algumas coisas para vocês Por exemplo, ele disse que o choro É o gênero definitivo na cultura brasileira E de fato é São 150 anos Em plena produção E ele disse também Uma coisa sobre uma música minha Que está no disco A música que dá título ao disco Da natureza das coisas É uma valsa minha Que eu compus sob inspiração Ele disse que é uma Contemplação bittersweet Amarga e doce Da natureza das coisas Isso é uma observação pertinente Porque a música brasileira Tem essa característica De ser alegre e melancólica Ao mesmo tempo Sobretudo o choro E você já deve ter ouvido Alguma música Que tenha lhe despertado Essa mistura de sentimentos De alegria e nostalgia Melancolia, euforia Por exemplo Aquele clássico de Luiz Gonzaga E das festas juninas Você está ali dançando Saltitante Dá aquela coisa E mais com aquele Aquele sentimento Que aperta no coração E que não te deixa Identificar bem O que é que você está sentindo Olha para o céu Meu amor Vê como ele está lindo É uma beleza Aliás Essa é uma característica Muito presente Na música brasileira Heitor Villa-Lobos Disse que O choro é a música Que representa A alma do povo brasileiro E esse disco aqui É muito representativo Lotado de brasilidade E para falar Nesse compositor Nós gravamos Choro Número 1 Melodia Sentimental Esta última Com arranjo Ceresteiro Espero que você goste Que Villa-Lobos goste também De onde ele estiver Tem um choro meu Um choro romântico Chamado Dama Que você encontra aqui Neste canal É interessante notar O entrelançamento Das vozes Dos violões Cavaquinho Bandolim Um arranjo Minucioso O nosso conjunto Funciona como Um conjunto De engrenagens E cada um Tem sua função Importante Nós temos São Paraíbaiano Que no artigo Também é citado Como divertido E que também É encontrado Aqui neste canal Vou deixar o link Aqui na descrição Para você E agora Uma história interessante O grande Valdir Azevedo Ao gravar Pedacinhos do céu Aquele seu choro famoso Em 1951 Um disco De 78 rotações Gravou Do lado B Bom Deixa eu explicar logo Porque Acho que nem todos se lembram O disco de 78 rotações É Uma música de cada lado Somente Do lado A Valdir Azevedo Gravou Pedacinhos do céu E no lado B Gravou Pisa Mansinho Um choro De seu Exímio Violonista Jorge Santos Extraordinário Violonista E é um choro Muito bonito Esse Pisa Mansinho E tal Mas O Pedacinhos do céu Estourou Foi um Um sucesso Estrondoso Vendendo centenas De milhares De cópias E o Pisa Mansinho Não era tão ouvido Assim Mas Acabou pegando carona No disco E vendeu tanto Quanto o Pedacinhos do céu Esse choro Acabou ficando um tanto Esquecido No tempo Mas ele ganha Uma vida extra Na gravação Que nós fizemos aqui Muito interessante O diálogo De violões E bandolim Com perguntas E respostas Aliás Bela contra a capa Que beleza Senhoras e senhores Eu estou bastante contente Por nosso disco Ter sido eleito Para o topo do mundo E eu honestamente Quero dedicar isto a você Espectador inscrito Deste canal Que imagino Que esteja tão contente Como eu estou Por você ser amante Da verdadeira música brasileira Estamos em ritmo De comemoração E quero compartilhar Isto aqui com vocês Vamos cantar algo juntos Acho que nada melhor Que fazer uma homenagem Ao nosso grande Pixinguinha Grande mestre do choro E esta música aqui Eu vou só anunciar o nome Porque se a memória falhar Você vai lá Dar uma busca Encontra a letra Eu quero que você cante junto Por favor E quem estiver De violão na mão Cavaquinho, pandeiro Que nos acompanhe também Entre aqui Nesta roda de choro Que beleza Descontraído Foga a camisa Tira a gravata Vamos lá Você daí Eu daqui Eu vou fazer a introdução E você começa a cantar Junto com o meu solo Fá maior Fá maior Tira a gravata Fá maior Fá maior Amém. 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 Ahá! Que beleza! Esta conquista é nossa! Viva a música brasileira!